A diferença é gritante. De um lado, o governo federal, afirmando que a dívida pública de Santa Catarina com a União ultrapassa os 8 bilhões de reais. Do outro, o governo estadual, que analisou os cálculos e concluiu que, na verdade, essa dívida, que consome 87 milhões de reais a cada mês dos cofres catarinenses, já estaria totalmente quitada. A tese defendida por Santa Catarina foi parar no Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, o governo do Estado ajuizou um mandado de segurança contra a presidente da República e o ministro da Fazenda, contestando o método utilizado no recálculo da dívida de Santa Catarina com a União. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda, quando Santa Catarina fez a repactuação da dívida pública estadual em 1998, o montante devido para a União era de 4 bilhões de reais. Até agora, devido aos juros, o Estado já pagou quase 13 bilhões. Mas o saldo a pagar continua existindo e chega a 9 bilhões de reais. Agora, a tese levantada pelo governo estadual afirma que o cálculo feito pela União está errado, pois utilizou indexadores que não poderiam ser utilizados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, falou aos deputados sobre a questão. Os pareceres que embasaram a decisão do governo do Estado foram feitos e corroborados pelo ex-ministro Ayres Brito e está se tratando com uma tese de Santa Catarina, primeiro pela absoluta ordenação jurídica que está embasada. E segundo o que se aprovado, nós estaremos implantando no Brasil, de uma forma indireta, uma verdadeira reformulação do Pacto Federativo. Isso vai representar na cadeia dos Estados algo próximo a 250 bilhões de reais que a União deixará de receber dos Estados, recursos que ficará onde as pessoas moram, que é nos Estados e nos municípios. Depois de protocolado, o mandado agora será avaliado por um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele poderá optar por ouvir as autoridades impetradas ou conceder liminar imediata. Segundo o presidente do Parlamento, outros Estados também estão se mobilizando em ações semelhantes. E agora também com o ingresso do Rio Grande do Sul, de forma combinada com o Estado, Santa Catarina ingressando no Supremo Tribunal Federal, o Rio Grande do Sul no Tribunal Federal em Brasília, para que tenhamos duas instâncias paralelamente acompanhando o mesmo tema, buscando uma liminar que nos permita, já no mês de março, não pagarmos a dívida do Estado com a União. Se nós temos um parecer jurídico do ex-ministro Ailes Brito, um estudo com profundidade de cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas, e toda a jurisprudência dos tribunais dizendo que nós temos razão e que, portanto, nossa dívida está paga, nós deixaremos ou deixaríamos de pagar a partir deste mês 110 milhões de reais aproximadamente de parcela da dívida. Recurso que vai possibilitar um fôlego extremamente significativo ao sistema hospitalar que está com deficiências, ao sistema de estradas que está com deficiência, à capitalização do Estado que passa pelas mesmas dificuldades que todos os outros Estados.